Música Doutor Marcelo, qual que é a importância de falar para esses jovens sobre segurança e saúde no trabalho? É uma forma de encarar a vida para o futuro, né? Porque à medida que eles vão sabendo e vão valorizando o trabalho, e a maior parte de todo mundo que está aqui, assim como nós, dependemos da nossa capacidade de trabalho, eles vão ter de valorizar isso. Então, quando a gente faz esse tipo de audiência, ainda que seja lúdico, tratando de alguns casos, a gente vai mostrando muito bem qual que é a dependência que o empregado tem do empregador, qual a responsabilidade que o empregador tem em relação ao empregado, que é a responsabilidade da preservação física dele, e de uma forma bem interessante e leve a gente consegue passar essas ideias pelo menos tempo. Eu achei super importante, né? A nossa audiência hoje foi sobre um acidente de trabalho, e eu aprendi que a gente é muito importante, a gente só não defender a integridade do trabalho autofísico, mas mental também, que é uma das coisas que está mais acontecendo hoje, apartamento dos trabalhadores, o síndrome de burnout e acidentes mentais, né? Pant, síndrome de pâncreas, entre outros. Valeu a pena? Com certeza, voltarei a sua, venho aqui. Ah, eu achei muito importante ter participado da audiência simulada, eu achei muito legal aqui, pois não só ensinar, não só a gente só aprendeu o júri, mas também a gente aprendeu da história do tribunal. Você já conhecia a justiça do trabalho? Ah, eu aprendi durante o curso. Ótimo. E você que recomendaria essa visita, valeu a pena? Sim, recomendaria e valeu muito a pena. Do que você vai levar da sua visita de hoje, da sua vida? Uma coisa que o desembargador falou, como eu sou estudante de administração, ele falou, não leve pessoas como números.